Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, Srs. Deputados, hoje é um dia especial, toma posse o novo Presidente dos Estados Unidos da América, homem com características muito próprias, que não nos importa agora aqui discutir. Há poucos dias tivemos também uma intervenção muito importante que sintoniza o Reino Unido no contexto do Brexit, a saída da União Europeia, e também temos vindo a ser confrontados com um conjunto de notícias que, ainda há poucos dias, sondagens provenientes de França, que traduzem um crescimento, a manutenção do crescimento da extrema-direita naquele país. Bom, isto significa o seguinte, temos hoje, a nível internacional, vivemos hoje a nível internacional uma conjuntura particularmente delicada. Portugal depende em muito do que se passa lá fora, a todos os níveis, a nível político, a nível económico, também a nível social, também porque temos muita gente espalhada por esse mundo fora. E, por isso, a análise de todos estes factos é absolutamente prioritária. E prioritário é o ajustamento permanente da nossa estratégia no terreno, de maneira a podermos antecipar, fundamentalmente, antecipar problemas e preparar o país, evidentemente, para os desafios com que vamos sendo renovadamente confrontados. O Sr. Ministro sabe que, nestes últimos dias, particularmente nestes últimos dias, há responsáveis de comunidades nossas, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, que nos têm dado testemunhos de receio, de dúvidas, até de medo, não é? Até de medo. O Sr. Ministro sabe, olha para os números das nossas exportações e sabe muito bem que temos de ir ajustando a nossa presença no terreno exatamente aos desafios que vão surgindo. A questão que eu lhe coloco no essencial é esta. Que estratégia tem o Governo para estes próximos anos, relativamente à nossa presença no terreno, a nível, sobretudo, das nossas missões, das nossas representações no plano político-diplomático, no plano institucional, no plano económico, que estratégia existe para responder a estes novos desafios? Nós, no passado, tomámos algumas decisões, Sr. Ministro sabe, foram abertas novas embaixadas em Astana, em Malabo, no Panamá, um consulado em Cantão, algumas delas, como se sabe, continuam a ter apenas uma pessoa, um responsável. Como é que isto se vai desenvolver e, sobretudo, quais são os novos desafios que o Governo vai assumir a este nível, neste plano? Desafios que têm de ser assumidos, no nosso entender, com a presença de diplomatas, com a presença de técnicos, com a presença de especialistas. E o Sr. sabe muito bem que, em alguns locais, é tão importante ter um técnico jurídico, um técnico social, um técnico cultural, do que como ter um diplomata de carreira. Segunda questão que eu lhe quero colocar, prende-se exatamente com a matéria que a V. Exª trouxe hoje aqui. As questões da cooperação, as questões da nossa presença em organizações multilaterais. Desde logo, tendo nós, nós não, tendo um português, vendo nós um português com responsabilidades tão significativas nas Nações Unidas, e sabendo nós que há uma discussão que se arrasta há alguns anos, mas que poderá ter agora um desenvolvimento muito significativo no plano, exatamente, da reforma institucional das Nações Unidas, gostaríamos de saber que posições tem, neste momento, o Governo português, face a questões tão significativas, tão importantes, como a possibilidade de virmos a ter novos membros permanentes do Conselho de Segurança. Nós temos algumas posições históricas, relativamente, nomeadamente, a relação ao Brasil, mas, evidentemente, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro anunciar também posições idênticas relativamente à Índia. Questões que se prendem com a eficácia da coordenação das missões de paz a nível internacional, que sabemos que é uma matéria muito polémica e relativamente à qual há profundas dúvidas. Bem como a definição da estratégia, uma estratégia útil contra o terrorismo. Além disto, evidentemente, que V. Exª se situou-nos relativamente a questões, a desafios, a metas, a objetivos que tem no plano da cooperação da ajuda ao desenvolvimento. Eu aqui só lhe solicitava uma questão, colocava uma questão. É uma matéria que eu não tenho acompanhado tão de perto como outras, mas sou muito sensível relativamente a uma coisa. Nós cansamos muito à luz de resultados de natureza estatística. E fazemos pouca avaliação, de facto, dos resultados efetivos no terreno de tudo aquilo que vamos fazendo. Há muitos projetos que muitas vezes são desenvolvidos e ficamos com a sensação que eles só foram desenvolvidos para satisfazer um conjunto de instituições estatais, ONGs, etc., que estão no terreno. Importa-nos muito avaliar os resultados. Eu lanço-lhe esse desafio, avaliar resultados também na ótica do interesse nacional. E lanço-lhe esse desafio porque acho que era muito importante que fizéssemos isso. As outras questões ficam para uma segunda intervenção. Muito obrigado. Obrigado.